Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este ciclo de entrevistas da Iniciativa Braço, que fala e discute sobre a lesão do plexo brachial. Eu sou Eliezer Francisco de Santana Júnior, jornalista científico do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, o CEPI de Neuromate. Hoje teremos a entrevista com um pesquisador júnior do CEPI de Neuromate, que é doutor em fisiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O nome dele é Paulo Cabral. Paulo, muito obrigado por ter aceitado o convite e desde já seja muito bem-vindo a este ciclo de entrevistas. Obrigado, Eliezer, pelo convite. É ótimo ter essa oportunidade de falar sobre a pesquisa que a gente vem realizando no CEPI de Neuromate. Com certeza. Juntos para um futuro melhor para os pacientes com lesão do plexo brachial. Paulo, a primeira pergunta é, por curiosidade, como surgiu a ideia de utilizar um jogo para entender melhor o cérebro? Tá, vamos lá. A ideia de utilizar um jogo para entender melhor o cérebro, ela antecede a minha entrada no laboratório, né? No CEPI de Neuromate. O Neuromate, né? O nosso diretor, o professor Galvez, ele é um probabilista, né? Que em algum ponto da sua carreira resolveu trabalhar com neurociências. E, pelo contrário, em um determinado momento ele precisava apresentar para um público de ensino médio, ensino fundamental, conceitos de probabilidade de neurociência. e ele julgou que a melhor maneira seria através de um jogo, né? O jogo do goleiro, né? Que foi desenvolvido com essa temática futebolística, né? Já que a gente está no Brasil e a maioria da população é apaixonada por futebol. E no jogo do goleiro, né? Basicamente, o indivíduo, o jogador vai controlar o goleiro, ou se tem uma série de cobranças de pênaltis, né? E em algumas dessas cobranças de pênaltis, você não pode predizer, né? Com certeza onde o batedor vai chutar a bola, certo? Mas, dentre as opções possíveis, existem algumas com maior probabilidade e outras com menor probabilidade, certo? E o que acontece é que o nosso cérebro, ele é sensível a isso. Ele é capaz de detectar ao longo de uma sequência de eventos as probabilidades associadas às opções, né? Então, em um determinado momento, se pensou por que não utilizar o jogo do goleiro, né? Essa ferramenta que induz essa sensibilidade dos participantes para entender como essa sensibilidade funciona, né? Como esses mecanismos cerebrais atuam de modo ao indivíduo conseguir estimar essas probabilidades. Então, foi a partir daí que o jogo do goleiro foi pensado como uma ferramenta para experimentos em neurociência e uma vez que eu entrei no laboratório, né? Eu acabei adotando o jogo do goleiro para a minha pesquisa. Muito interessante, doutor Paulo. Eu estava lendo a sua tese de doutorado, que foi sobre o jogo do goleiro. E eu vi que você falou sobre assinaturas comportamentais. Tem como se explicar de uma forma mais simples o que são essas assinaturas comportamentais? Claro. Bom, eu gosto de explicar às vezes por analogia. Digamos, por exemplo, que você tem dois textos aqui, escritos por duas pessoas, né? Você consegue distinguir qual é o texto de uma baseado na caligrafia dela e na comparação entre essa caligrafia com a do outro texto, né? Isso seria, basicamente, uma assinatura comportamental, né? Seria uma forma de código induzido no seu comportamento que estabelece uma determinada condição. No jogo do goleiro, a assinatura comportamental é o padrão de respostas do indivíduo, certo? E também o tempo que ele leva para responder ao longo do jogo. O que acontece é o seguinte, o indivíduo, ele joga uma série de cobranças de pênaltis no jogo do goleiro, certo? E ele passa por diversas condições ao longo de uma sequência, né? A sequência que a gente apresenta para ele tem uma determinada estrutura e ele vai transitando ao longo dessa estrutura. E se pegarmos um tempo de resposta, por exemplo, uma medida de tempo de resposta, a gente não vai conseguir distinguir entre as diferentes condições, certo? A gente não vai poder dizer quando no jogo ele estava, né? Se ele estava no começo, no final, se ele estava no estado de aprendizado menor, maior. Mas ao passo que a gente começa a ver o conjunto das respostas desse indivíduo, o conjunto dos tempos de resposta desse indivíduo, esse conjunto de tempo de resposta começa a formar o que a gente chama de distribuição. E essa distribuição tem características que distinguem se o tempo de resposta, por exemplo, está associado a um contexto ou associado a outro contexto. Então, essa é a assinatura comportamental de que eu falo na tese. A gente tanto aborda isso, que é o tempo de resposta, que basicamente é a assinatura comportamental principal explorada na tese, como a gente também aborda outras assinaturas comportamentais, que é o próprio padrão de resposta do indivíduo. Afinal, ele está ali numa tarefa que ele deve predizer coisas e o indivíduo pode ter uma estratégia diferente do outro indivíduo para predizer os próximos chutes. Então, essas são as assinaturas comportamentais que a gente investiga e analisa com vários métodos matemáticos para tentar tirar conclusões. Muito interessante, doutor Paulo. Então, assim, podemos dizer que o jogo do goleiro pode ser uma ferramenta para compreendermos como nossos movimentos refletem aspectos da nossa cognição, é isso? Sim, sim, claro. Como eu acabei de falar, o indivíduo pode, por exemplo, ter uma estratégia para predizer os chutes diferentes, que é diferente da estratégia de outro indivíduo. Então, se a gente compara essas duas coisas, a gente está vendo aspectos de cognição diferentes. Alguns indivíduos podem responder, em geral, mais rápido do que outros, porque o tempo de processamento daqueles estímulos é menor, outros podem demorar mais tempo. Alguns podem guardar a estrutura da sequência que é apresentada a eles de uma determinada maneira, outros de outra. Tudo isso vai refletir nessas medidas que a gente vai observar. e acaba sendo um grande desafio, dada todas essas variações, você conseguir discriminar padrões que se repetem em todos os indivíduos para você poder tirar as conclusões que a gente quer tirar no final, que façam com que a gente avance no conhecimento sobre como o cérebro processa as informações nesse sentido. de que a gente vai observar no final. Tchau, tchau. 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 Obrigado.